Eu sou, eu sou, eu sou tua moda Eu sou, eu sou, eu sou tua moda Minha escola de samba é Precobre a minha filha que gosta de sair A rua sou eu chego pra invadir A cidade que adiciona sobre o sol E sobre a rua Eu vou brindar meu carnaval Pegado na bateria Contra o seu oregal No arrastou na alegria Eu vou brindar meu amor Sante maiores de chá São alegre do fonte e sou Vejo o bicho a pegar Eu sou, eu sou, eu sou tua moda Só que eu sou, eu sou, eu sou tua moda Minha escola de samba é Minha vida de samba é A rua sou eu chego pra invadir A cidade que adiciona sobre o sol Eu sou da rua Eu vou brindar meu carnaval Pegado na bateria Quebra por ti no som legal No arrastou na alegria Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou tua moda Eu sou, eu sou, eu sou tua moda Eu sou, eu sou, eu sou da rua É um beijão que chega lá invadindo A cidade, a luz do que sou e sou E sou o barco de carnaval Eu vou brincar no carnaval Eu vou brincar no carnaval A gente põe o prato, a luta, a luta O meu arrasto de alegria Mas a massa é igual pro Eu vou brincar no carnaval Você me dá um bicho vai pegar Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O que é que é que é que é que é a sociedade? T.T. é Sayajin T.T. é Sayajin